A informação de que a Juliana Bond e o grupo Bond do Forró foram ameaçados de prisão após não querer se apresentar em um evento comemorativo em Portel, Pará, tem sido compartilhado nas redes sociais. De acordo com relatos, o motivo sério do atraso da banda em relação ao horário estipulado. No entanto, o prefeito do município não aceitou essa justificativa e subiu ao palco espiritual a apresentação do grupo. Ele alegou que caso a banda não se apresenta-se, a Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar seriam acionadas para resolver a situação. Ele também ameaçou prender os membros do grupo e interditar o hotel onde eles estavam hospedados. Essas ameaças e ações são inaceitáveis e violam os direitos dos indivíduos e do grupo Bond do Forró. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível como este. Agradecemos sua audiência e esperamos vê-lo em nossos próximos vídeos.